O Bande Cidade está de volta e fala agora de estradas. Você tem aqui, na tela de imagens da rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145 em São José dos Campos. A gente pode perceber o grande movimento nos dois sentidos. O tráfego é bastante intenso e a concessionária confirma que entre o quilômetro 144 e o 146 é o único ponto onde o motorista vai pisar um pouco mais no freio. A gente vê muitos caminhões e isso amarra o tráfego. Nesse trecho, o motorista acaba trafegando por 40, 60 quilômetros horários quando a máxima permitida nesse ponto é de 100 quilômetros. Então, tome cuidado com reduções repentinas no trecho de São José dos Campos. Demais trechos da Dutra, boa viagem, como também nas demais rodovias que cortam a região. A gente pode perceber um tempo bastante claro. A visibilidade ainda é boa neste final de tarde no Vale do Paraíba. Ainda falando de trânsito, agora a gente mostra fotos de um telespectador que passou esta manhã pela Avenida Independência, aqui em Taubaté, e flagrou o trabalho das obras de recapeamento da avenida. Motorista que passar pelo local nos próximos dias deve ter muita paciência e atenção, pois como podemos ver, apenas uma faixa de enrolamento foi liberada nesta quinta-feira, o que deve se repetir amanhã. Com isso, o congestionamento é inevitável. Redobre, então, a atenção neste trecho. Uma campanha arrecada roupas e brinquedos que serão doados a crianças carentes neste Natal. Nosso repórter Márcio Correia tem mais informações. Márcio. Este é o quarto ano consecutivo que o Sindicato do Comércio Varejista promove essa campanha. Cerca de 500 crianças deverão ser beneficiadas em quatro cidades da região de Taubaté. Vamos conversar com o Dan Ginsberg, que é o presidente do 5WAT. Bom, como que funciona essa campanha? As pessoas que quiserem doar os brinquedos, como que devem fazer? Bom, as pessoas que tiverem interesse em doar os brinquedos, que deverão ser brinquedos novos ou em bom estado, deverão procurar o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Taubaté ou o Sindicato em Caçapava, em Campos do Jordão e Ubatuba e levar esse brinquedo. Se for realmente uma quantidade grande, pode entrar em contato que a gente providencia o carro para ir buscar esses brinquedos. No ano passado, como que foi a campanha, como que foi a entrega desses presentes para essas crianças que geralmente são carentes, não é isso? É, são crianças carentes. A gente busca creches, escolas nessas cidades que precisam dessa ajuda. E todo ano, né? É o quarto ano, como você bem falou. É muito emocionante, é muito gratificante. A gente fica muito emocionado lá durante a festa da entrega e as pessoas que doarem os brinquedos e também quiserem ir com a gente e fazer essa entrega também serão muito bem-vindos. A campanha vai até quando e já tem data marcada para a entrega desses presentes? Pois é, os brinquedos deverão ser doados até o dia 22 de novembro aproximadamente para que a gente possa fazer, dar uma olhada no que está em bom estado, fazer o... embrulhar esses presentes, deixar em bom estado para entregar para as crianças. E essa entrega deverá acontecer na primeira semana de dezembro. É uma parceria entre o sindicato, o SESC e o SENAC. O SESC leva um grupo teatral para apresentar para essas crianças e o SENAC leva o lanche. Então é uma grande festa e a gente fica muito feliz de estar realizando isso pelo quarto ano consecutivo. Quem quiser mais informações sobre a campanha, liga para onde? É, se puder entrar em contato com o telefone aqui de Taubaté, que é o 3632-6570-RAMAL5, terá mais informações sobre essa campanha. Ok, Dan, muito obrigado. Então, e parabéns pela iniciativa. Márcio Correia, de Taubaté, para o Bande Cidade. Agora o esporte. Depois de uma maratona de jogos e viagens, o Guaratinguetá aproveita a semana livre para treinar e também descansar o elenco, que terá na sequência dois jogos em casa para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. O curioso é que a reação na Série B veio justamente no momento em que a garça ficou sem técnico. O Guaratinguetá ganhou fôlego no Brasileirão. Depois de passar o primeiro turno rondando a zona do rebaixamento, a garça agora bate asas cada vez mais longe da degola. Não começamos o campeonato tão bem, mas nós fomos acertando no meio da competição e agora que está afunilando, nossa equipe está bem encorpada. Estamos conseguindo as vitórias aqui dentro de casa. A gente precisava também ganhar algumas partidas fora e essa última aí nós ganhamos. Mas o risco de cair ainda existe. O tricolor do Vale precisa chegar aos 45 pontos para exorcizar de vez o fantasma da Série C. Por isso, o elenco aproveita a folga na rodada do meio de semana para treinar forte e de olho no bom esporte, 11º colocado. Ainda bem que ganhamos essa semana de folga, semana cheia para trabalhar, para conversar, até porque é muito desgaste viajar sempre, jogar sempre. Então, acho que essa semana aqui foi muito importante para a gente poder trabalhar, conversar mais, até dar uma descansada. Então, vamos estudar o time do Boa Esportes, né? Começamos a estudar, começamos a treinar, ver o jeito que eles jogam para que sábado a gente possa conseguir um bom resultado também. O zagueiro Pedro Paulo, o volante Júlio César e o lateral Murilo receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida de sábado. O atacante Jonatas Belusso, ainda machucado na mão, também não vai jogar. Mas existe um desfalque que parece não estar fazendo falta ao Guaratinguetá. Há quatro rodadas, o time está oficialmente sem técnico. E o curioso é que durante esse período, a garça cresceu na competição. Agora é o auxiliar que ocupa o cargo interinamente. E sob o comando dele foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota contra o Palmeiras. Betinho reconhece que graças a esses resultados, o Guará já pode respirar um pouco aliviado. Mas, por enquanto, o ainda interino prefere não falar em efetivação. Isso a diretoria vai pensar, vai analisar, né, depois do trabalho realizado. A gente tem, né, em mente, querer seguir a carreira como treinador. Mas isso não é agora o principal objetivo. O principal objetivo realmente é fazer com que o Guará saia de vez dessa situação em termos de rebaixamento. E, consequentemente, lá na frente e depois, eles vão analisar o trabalho. Por isso que o futebol é tão emocionante, né? Bande Cidade, segunda edição desta quinta-feira, termina agora. Você pode rever nossas reportagens pelo site ou interagir conosco pelas redes sociais. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite pra vocês. A gente volta amanhã. Encontro marcado às 10h para 7h, logo após o Brasil Urgente, aqui na tela da Band. Excelente noite pra vocês. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri